E vamos falar de eleições? A CNBB fez um documento com perguntas e respostas para orientar clérigos, religiosos e fiéis nas próximas eleições municipais, que acontecem dia 6 de outubro. O documento foi inspirado no conceito de boa política, apresentado pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, publicada em 2020. E a nossa repórter, Lohane Castro, traz os detalhes para a gente agora. O documento foi inspirado no conceito de boa política, apresentado pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, publicada em 2020. O documento ressalta os principais pontos que compõem a boa política, que são o serviço ao bem comum, o respeito pela dignidade humana, a promoção da justiça social, o cuidado com a criação, o diálogo e a inclusão e a paz e reconciliação. O responsável pelo documento, Frei Jorge Luiz Soares, da Assessoria de Relações Internacionais e Governamentais da CNBB, afirma que as quatro questões estão dentro do ensinamento da Igreja, sobretudo a partir da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, e com base naquilo que é a doutrina social da Igreja. O Frade aponta ainda que a política é apresentada como um meio necessário para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. O documento pode ser acessado no site da CNBB.